Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre mais um diário de gravidez. Dessa vez a gente vai falar sobre um acumuladinho ainda. A gente vai falar sobre a semana 16, 17, 18 e 19, tá? 4 semanas, aí depois a gente começa 20 a 24 ou 20 a 23 ou meio, o que a gente faz. Mas tô tentando sempre botar o mais atual possível pra vocês. Atualmente eu tô na semana número 20, aqui a barriguinha, que vocês sempre gostam de ver. Eu sempre mostro aqui no comecinho do vídeo. Agora vamos ver as informações de como tá o bebê. Vamos começar pelo tamanho, hein, gente? Na semana número 16 ela tava medindo o tamanho de uma laranja. Na semana número 17 ela tinha o tamanho de uma romã. Na semana 18 ela tinha o tamanho de uma toranja. Tipo uma laranja, mas deve ser uma coisa assim bem linda, né? E na semana 19 estava medindo o tamanho de uma manga. Sim, gente, uma manga daquela... Ah, bem, né? Aquela bem grandona. Na semana 16 tinha 13 centímetros e 140 gramas. Tá ela aí já com o cabelinho, tá? Parece que tá até sorrindo. As informações que nós temos é... As veias que estão aparecendo na pele do seu bebê estão se tornando menos óbvias À medida que a formação de gordura começa a aparecer. O coração está batendo duas vezes mais rápido que o seu. De 140 a 150 batidas por minuto de sangue por dia. O mecônio, que é aquele primeiro, né? Movimento do intestino do seu bebê tem após o nascimento. Que a gente chama do primeiro cocôzinho. Ele tá começando a se formar no intestino do seu bebê. Agora vamos pra última, que é a 19. Ela tem 25,6 centímetros e 300 gramas. O bebê está desenvolvendo padrões de sono mais regulares agora. E você pode tomar conhecimento deles. Pelo que eu estou sentindo aqui, vou até falar que eu já senti começar a mexer. Ela gosta de ficar acordando à noite, hein? Se o seu bebê for um menino, os testículos começarão a descer para o escroto. Neste ponto do desenvolvimento do seu bebê, a maior parte da energia é utilizada para ganhar peso. Por isso é muito importante você se alimentar muito bem. E assim ela está na semana 19. Olha, tá mexendo até as mãozinhas ali, abrindo e fechando. Como vocês podem ver, ó. Pra gente mexer. Segundo tópico, os sintomas, gente. Aleluia! 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 Os enxovos foram embora. Graças a Deus! Segundo! Não aguentava mais. Os enxovos foram embora agora. De vez. Assim, uma vez nessas semanas aí. Nessas quatro semaninhas aí. Que eu senti enxovos acho que uma vezinha. Não. Na semana 16 em diante, tá? Que foi quando parou. Eu senti enxovos acho que uma ou duas vezes no máximo. Um dia aí que eu fui andar de carro e tudo mais. Eu senti mais assim. E um dia que eu acordei sentindo o cheiro da comida e não estava legal. Então, foram os únicos dias que eu senti enxovos. Mas de resto, bem melhor. Minha disposição também está começando a voltar. Porém, ainda estamos ainda com aquela rotina fora da rotina. Então, aquela rotina fora da rotina foi ótimo. A gente ainda não se adequou à rotina, né? Pós-covid do Bruno e a Liz voltou às aulas agora e tudo mais. Então, a gente ainda está se adaptando. Porque a gente ainda está dormindo tarde e acordando tarde. Mas vai tudo melhorar quando a gente botar tudo em ordem na rotina. Porque vai ter mais disposição também com os horários melhores definidos, né? Tópico número 3. Exames, né? Produtos mais usados, remédios e tudo mais. Remédio eu continuo usando o da Mater, tá? Não estou usando mais nada de diferente. De exames, eu fiz a ultrassom ou estética. Tem vídeo aqui no canal também, gente. Então, correm lá para assistir. Vou deixar aqui nos cards. E, como eu sempre digo, tem uma playlist aqui embaixo da segunda gravidez. Ou você procura aqui no canal. Vou deixar também nos cards. Para deixar tudo bem explicadinho, definidinho. E, como eu disse, eu mostro direitinho como foi a ultrassom lá. Então, se você tem curiosidade de ver, corre lá no vídeo. Que eu mostro ela quase que inteira. Eu não boto toda porque dura, assim, tipo, uns 10, 15, 20 minutos. Aí vocês podem não querer ficar só vendo isso, tá? Então, botei lá direitinho. E também, comei a vacina da gripe. Sim, né? Porque em épocas de Covid, enquanto ainda não definiram, que as grávidas vão entrar realmente no calendário de vacinação. As grávidas em geral, tá? Porque as grávidas com comorbidade já estão no calendário de vacinação. Então, já podem tomar. Então, quem não tem comorbidade, comorbidade é o quê? É uma doença pré-existente. Pode ser diabetes, pode ser hipertensão. Mas tem que ter comprovado, tá? Pelo médico, um laudo falando que você tem a comorbidade. Então, quem não... As grávidas ainda não foram incluídas. Então, já peguei para tomar logo a minha vacina da gripe. Porque até uma gripezinha nessa... Na época de gravidez, é complicado. Então, se você ainda não tomou, corre. Que está tendo vacina da gripe. Enquanto ainda não definem esse fato da Covid. Lembrando que para tomar a Covid e a gripe, tem que dar no mínimo 15 dias de diferença, tá, gente? Então, por isso eu preferi tomar da gripe. Porque como a Covid são duas doses, eu só poderia tomar depois da segunda dose. Esse intervalo aí, tá bom? Ou se a segunda dose fosse num intervalo grande, eu conseguiria tomar no meio. Tá? Então, estou vacinada da gripe, tá? E sobre o que eu mais comi. Eu continuei comendo saudável. Ainda estou na vibe saudável, graças a Deus. E por isso, no meu último pré-natal, com 19 semanas, eu tinha engordado 1kg. Porque agora eu comecei a comer e também, porque agora a criança pesa o quê? 300 gramas, né? Então aí, 700 foi porque eu comi. 300 é da criança. Roupa de corpo, próximo tópico. Eu não comprei nada para mim, por enquanto. Porque eu lembrei. Não. Mas vou comprar, né? Que vai chegar aí o Dia das Mães, né? Como você estiver vendo esse vídeo, já vai ter até passado o Dia das Mães. Mas, tá chegando o Dia das Mães e eu vou querer comprar uma coisinha para mim, né? Já combinei com o Bruno o seguinte. Como eu estou grávida, estou enjoada. Estou enjoada, que eu digo assim, desenho de fresco e tudo mais. Nada cabe. Não quero investir em muitas roupas. Inclusive, essa roupa aqui, ó. Antes de estar grávida, isso aqui eu usei. Quando eu fui para a Disney, não sei quantos anos atrás, nunca mais te usar. Achei, falei, quer saber? Achei legal. Vou botar aqui com a barriga. Entendeu? Então, de shortinho preto. Eu preciso comprar mais bermudinhas, folgadinhas, né? De tecido. E preciso comprar, quero comprar, né? Meu presença das Mães, eu quero um coturno. Porque combina com vestido, combina com tudo. Está super em alta. E vem aí outono, inverno. Outono já começou, né? Vem inverno para a gente fazer um lookzinho estiloso, né? Então, preciso comprar roupinhas para mim. Mas aí a gente vai ter que dividir aí a investimento das roupas entre as crianças e eu. Entendeu? Porque a Alice também precisa de roupa de frio. E a Lana precisa de roupas em geral, né? Nem tanto, porque fui na casa dos meus pais e trouxe coisas. Mas peraí, vou falar já já. Tópico 5, desejo ou falta de alguma coisa? Não, gente. Não tem sentido desejo. Eu nunca fui de sentir desejo assim, né? Eu tô com vontade de comer já. Porque eu tava com vontade de comer já. Só que tinha um tempo que eu não comia. Aí Bruno foi e me deixou de shopping e eu fui comer. Entendeu? No dia que a gente foi comprar alguma coisa, depois que eu esqueci. Ah, não. Que a gente foi levar isso na emergência. Que vocês devem ter visto o vídeo aqui. Que ela teve reação à vacina. Então, acabou que a gente jantou lá. E o Bruno deu chapinha, né? Que eu amo comida japonesa. Aí, mas não tem sentido falta e vontade de nada, não. Humor e disposição. Então, olha, humor. Gente, essa gravidez tá até bem humorada. Não tô estressada. Fiquei um pouco nos últimos por causa da sobrecarga, né? Que, né? Que eu dar conta de tudo. Mas, tô de boa. O sono tá até bom. Tô até dormindo bem. Nem tô tendo tanto insônia como eu tive na gravidez passada, né? Eu acordo, às vezes, de madrugada e tudo mais. Mas, aí eu volto a dormir depois de um tempo de novo. Então, assim, só ofegância aqui, né? Falta de disposição que a gente cansa até pra falar, né? Mas, é porque eu falo rápido. Por isso que eu vivo cansada. Mas, tô de boa. Tô disposta. Tô ok. Sete, ansiosa pra quê? Tô ansiosa pra começar a montar as coisas do quarto. Aqui atrás, spoiler, acho que vai ser a cômoda. Ainda não decidi. Na verdade, não. A gente mudou pra aquela parede. Enfim, o quarto tá uma zona, tá? Não quero nem mostrar pra vocês que tá cheio de coisa. Nós fomos lá na casa dos meus pais, trouxendo as coisas e tudo. Então, tem muita coisa aqui, gente. Vocês não tem noção. O quarto da Alice virou a zona aqui de botar as coisas. Então, tá uma baguncilda. Então, eu quero começar a botar as coisas em ordem. Essa é a minha ansiedade agora no momento pra começar a comprar, pelo menos, a cômoda. Pra eu começar a botar as roupas que eu trouxe, né? Que já eram da Alice e da Helena e que eu comprei pra Lana. No lugar pra poder eu começar a ter uma noção da organização das coisas. Como vai ficar e tudo mais, tá bom? Então, assim, eu quero começar a comprar os... A minha ansiedade pra começar a comprar as coisas, o grosso agora. Que é o mais caro. Que é a cômoda, o bercinho e tudo mais. O assunto que eu mais li ou mais acompanhei nas últimas semanas foi tentar decoração de quarto para duas meninas. Quem tiver ideia, por favor, num local pequeno que eu possa acoplar ali duas meninas no mesmo ambiente. Porque... Em cama montessoriana, porque eu não gosto de coisa alta pra criança. Tenho pavor de criança cair da cama, entendeu? Então, eu preciso que sejam duas caminhas montessorionas, entendeu? Estou exigente, estou exigente. Então, se vocês tiverem ideia, por favor, me manda lá no meu Instagram, arroba Jú Tomé Oficial, aproveita e me segue por lá, tá bom? Então, as minhas coisas mais lindas aí foram ideias de decoração de quarto. Número 9, comprinhas para o bebê. Sim, já comprei coisas. Vou mostrar, mas vou mostrar só um tiquinho. Olha, gente, eu até mostrei em um vídeo, mais ou menos, eu já comprei. Eu amo essas roupinhas aqui, olha. Tipo bonequinha. Alice tinha também. Tem mais coisas. Então, o vídeo eu vou botar separado, porque tem umas coisinhas... poquinhas que eu comprei, mas que rende um videozinho. E eu acho que é melhor pra vocês visualizarem, senão esse vídeo vai ficar muito comprido, coisa que ele já tá, tá bom? 10, o melhor momento da semana, foi visitar os meus pais, que ainda não tinham me visto grávida, meus pais, minha irmã, minha família lá do Espírito Santo. Ninguém tinha me visto grávida com qualquer curiosidade. Eu engravidei no começo de janeiro, e eu vi eles pela última vez no Natal, né, do ano passado. Então, eu os vi agora no começo de maio, feriado, né, ferida de maio, que na verdade foi o final de semana. Mas aí, depois de 5 meses, agora que eles me viram a primeira vez gravidinha, né? Então, foi um momento especial de revê-los, né, que eu estava com saudades, e também deles me verem, e também de pegar as coisinhas da neném que estavam lá, ver tudo que precisava, matar a saudade da família. Aproveitei e participei do meu aniversário de 11 meses da Helena, que é minha sobrinha. E foi muito bom passar esse tempinho com eles, e queria que a pandemia acabasse para a gente se ver mais vezes, né, que aí eu poderia ir lá mais vezes, e eles também poderiam vir aqui, que eles são doidos para vir aqui. Eles não conhecem esse apartamento novo, porque eles se mudaram na metade do ano passado. Então, eles só conhecem o antigo. Tem mais de um ano que eles não vêm aqui, que eles vieram a última vez no aniversário da Alice do ano passado. Então, eu queria muito que eles viessem, mas para isso, eles precisam, pelo menos, tomar a vacina. Falta ainda tomarem a segunda dose da vacina, meu pai e minha mãe, que só tomaram a primeira, porque lá isso está em falta do estado deles. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse Diário de Gravidez. Não esqueçam de avaliar meu vídeo, tá? Se vocês gostaram, com aquele like. Lembrando que o não gostei vai ser excluído do YouTube, tá? Então, você que sempre dá o não gostei, não vai poder dar mais. É só fechar mesmo o vídeo e tudo mais. Então, clica no gostei aí para mim, por favor, para eu saber que eu ajudei vocês, que vocês gostaram e se divertiram com o vídeo. Acompanhe os vídeos aqui do canal, gente. Se inscrevendo, porque aí o YouTube envia a notificação para vocês de todos os vídeos. Aqui tem dicas, tem maternidade, tem vida real, tem coisa engraçadinha. Então, sempre com muita alegria para deixar o seu dia a dia mais leve, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!